No interior do estado, a polícia está tentando localizar uma pessoa que cometeu uma tentativa de homicídio e que acabou atingindo com disparos de armas de fogo um homem no hospital e maternidade Anderson Marinho, isso no município de Porto Franco. Esse criminoso, ele entrou armado na entrada, correndo na entrada do hospital, atirou contra a vítima e fugiu em seguida. Algumas testemunhas conseguiram até registrar por meio de algumas imagens, por aparelho celular. Então, a polícia está tentando localizar essa pessoa que cometeu essa tentativa de homicídio e também saber as circunstâncias que teria ocasionado essa ação criminosa. A pessoa que foi atingida pelos disparos de armas de fogo está bem, segundo o que foi afirmado também pela própria polícia militar.